Você achou que eu era santa, mas eu sou uma diabina Você achou que eu era santa, mas eu sou uma diabina Você achou que eu era santa Mas eu sou uma diabinha E chupa minha música E foda, eu sou uma diabinha A tarde é meu não fritar Só faz na boa irmão, não entra em bola de vida ali na Você achou que eu era santa, mas eu sou uma diabinha É que ela paga de santa, ela paga de santa Foi que nós sabe na favela que ela é uma tia pinha Foi que nós sabe na favela que ela é diabinha Você achou que eu era santa, mas eu sou uma diabinha Foi que ela paga de santa Foi que ela? Foi que ela falou que eu era santa, mas eu sou uma diabinha Foi que ela, mim? Foi que ela meia? Foi que ela falou que ela meia? Sim Cruda Quem for diz eu sou uma diabinha Quem for diz eu sou uma diabinha Dejando o beat, só vai na boa, irmão Não entra em bola, meu querido ali Você achou que eu era samba Mas eu sou uma diabinha